São muitos equipamentos. Bom, queria agradecer estar aqui no Oi, queria agradecer ao Thiago Vedova, nosso produtor do nosso selo Bolacha Discos. É com ele que vocês devem falar, se vocês quiserem um CD, nosso primeiro filme. Queria agradecer a todos vocês que vieram nessa quinta-feira fria, nesse teatro gigante. É uma sensação que há, mas sinto vocês. Espero que vocês nos sintam também. É uma sensação. Você, vezes você, quanto que dá? Você, vezes você, quanto que dá? Tem que dar pra hoje, tem que dar pra hoje, tem que dar. Eu, vezes, eu, quanto que dá? Eu, vezes, eu, quanto que dá? Tem que dar agora, tem que dar agora, tem que dar agora, tem que dar. A gente não tem que ficar, a gente não tem que ficar. Tem que ficar, a gente não tem que ficar, tem que ficar. Eu, vezes, você, quanto que dá. Você, nesse céu, o quanto que dá Tem que dar amanhã Tem que dar amanhã Tem que dar Eu, nesse céu, o quanto que dá Tem que dar amanhã Tem que dar amanhã Tem que dar A gente não tem química A gente não tem química Tem biologia Tem geografia A gente tem história e religião Tem que dar amanhã Tem que dar amanhã